Então, nós temos que analisar, ainda nesta perspectiva da avaliação online, que tem alguns dilemas e tensões que não precisavam existir. E que eles, às vezes, travam o nosso trabalho. Na verdade, o que nós não temos como superá-los, mas o que nós podemos fazer é compreendê-los e lidar com essas duas situações. A vida é ambígua, a vida é cheia de paradoxos, a educação também o é. Podemos superar alguns, mas daqui a pouco descobriremos outros. Então, por exemplo, a questão da avaliação e da educação online. Os aspectos pedagógicos versus tecnologias de suporte. Houve um momento que só se olhava ou o pedagógico, e a tecnologia era um mero instrumento. Então, eu pensava um curso inteiro, e eu, educador, pensava um curso todinho, entregava para alguém da tecnologia, e esse alguém implementava esse curso na web. E aí o educador olhava e dizia, mas não é isso que eu pedi. Aí virava um conflito danado. E outros de tecnologia, eu mesma tive alunos na graduação em tecnologia e mídias digitais, que ofereciam atividades, serviços por aí afora. E uma vez eu tive um aluno que era assim, um grupo de médicos, encomendou a ele um curso e deu o livro para ele fazer o curso. Para um aluno de graduação, tocador de banda, de tecnologia e mídias digitais. Você acha que esse aluno concebe a estrutura do conhecimento de uma área da medicina para entender como representar esse conhecimento? É claro que não. Então, o que é que acontecia? Aí ele entrega o curso pronto, e esse curso é oferecido para o Brasil inteiro. Percebem? Não pode ser assim. Felizmente, hoje, nós estamos, em algumas situações, superando essa situação. Mas tem muito que acontece assim ainda. Bom, a outra coisa é a instrução versus construção do conhecimento. Nada sozinho. Uma coisa não convive sem a outra. O quanto mais de uma ou da outra é que nós vamos analisar em cada projeto, mas não dá para fazer só uma coisa ou só a outra. Outra coisa. Provas padronizadas versus atividades contextualizadas. Não dá também para jogar fora uma dessas coisas. Se nós estamos falando de política pública, por exemplo, um Enem. Tem que existir como política pública. Como é que você vai fazer? Uma coisa é eu falar que o Enem não está bom. Que vaza, que acontece isso. Outra coisa é eu falar que não tem que ter uma prova para o Brasil todo. Ela não pode ser desse jeito, mas ela precisa existir. Um Enad? Um Enad tem que existir. Da forma como está, deve continuar? Não. Mas, enquanto concepção do exame nacional, pode continuar sim. As políticas públicas precisam desses resultados para se realimentarem. Nós não podemos continuar no escuro. Agora, as atividades contextualizadas também têm que existir. E para o professor que está acompanhando o aluno no seu dia a dia, são essas atividades que lhe ajudam a saber, a fazer a avaliação formadora do aluno. A outra é um resultado pontual. Não é isso que realimenta a formação. Bom, outra tensão que existe aí, que é trabalhar com o diálogo, com comunidades abertas, ou com a educação formal. Tem aí um paradoxo e uma dicotomia que não tem sentido. Uma realimenta a outra. Inclusive, olhar o como fazer, como avaliar as duas situações também. Por outro lado, a reprodução de informações como oposição em relação à busca, articulação e produção do aluno. Também não é oposição. É complemento. É complemento. O uso de jogos ou a criação de jogos. Aqui tem uma questão enorme. Essa semana passada mesmo, eu intervi numa atividade com o uso de laptops, porque o professor e o coordenador da atividade numa escola que tem laptop para todos os alunos, sem conseguir conceber alguma estratégia interessante, chamou os alunos de uma universidade local para desenvolver jogos e testar com seus alunos. e pelos acertos do aluno, ele era avaliado. O que ela poderia fazer? Será que dá para fazer outra coisa? Aí conversamos, conversamos, e ela se debatia. Poxa, eu pus a universidade dentro da escola, ela me dizia. Eu disponho para produzir junto com seus alunos. Que tal criar jogos em conjunto? Será que eles não vão aprender mais? Tanto os alunos da escola como os da universidade? Vamos ver se ela o fará. Mas são aspectos que estão aí. E o outro é a reflexão sobre a prática e a execução do ofício. Aqui atinge diretamente a educação profissional, profissional, a formação técnica, tecnológica, porque ela se desenvolveu numa perspectiva de treinamento para ofício, mas era um treinamento para ofício a partir da concepção da relação mestre-aprendiz. Bom, esta relação mestre-aprendiz, hoje, ela não se mantém quando nós estamos falando em trabalhos com grupos de alunos, menos ainda quando estamos falando na educação online. Mas não significa jogar o ofício fora. Ao contrário, o ofício pode ser potencializado, mas não é só o fazer, é o analisar esse fazer, que pode estar registrado. Não é só registrado pela escrita. Qualquer aluno que tenha um computador hoje tem uma câmera que pode gravar essa situação sua de trabalho, essa situação de trabalho pode ser objeto de análise, de reflexão para melhorias, para transformações, para aprendizagem. Então, na verdade, é assumir essa ideia de que a avaliação faz parte mesmo do processo de aprendizagem. Ou seja, conviver com diferentes modelos. Não tem modelo único, gente. Talvez fosse muito bom que eu viesse aqui mostrar para vocês um modelo maravilhoso que pode funcionar na cabeça de quem o concebeu, mas se for conversar com quem está lá na ponta, na prática, você vai ouvir coisas completamente diferentes. Eu participei de um curso uma vez, que o curso era muito interessante, nas turmas, no módulo que eu trabalhei. Mas cada módulo funcionava de um jeito. Aí nós fizemos uma reunião com os professores responsáveis pelos módulos. Cada um tinha um olhar sobre o curso completamente diferente do outro. Porque não teve uma coordenação que integrasse tudo. Mas é sim, acontece isso mesmo, é convivência com diferentes modelos. Então, a avaliação contínua e formativa, ela convive com limitações, algumas de ordem legal, outras de ordem metodológica. E o metodológico, o professor tem condições de intervir. O legal é ao longo do tempo. É claro que grupos conseguem mobilizar pessoas para a mudança. Mas, nos momentos pontuais, é convivência. Ninguém vai agir na ilegalidade. Mas a metodológica é muito do professor. E, para isso, nós temos que reconhecer as características dessas tecnologias. Característica tecnológica mesmo, o modo de produção dela. E eu destaco os portfólios e os ambientes pessoais de aprendizagem, os PLS.